O nosso secretário de turismo de Cabo Frio, Radamense Muniz, para a abertura oficial deste evento. Bom dia. Como o Anny falou, eu fico feliz, Mery, Rebel, todo o treino está aqui presente, sala cheia. Eu quero fazer, assim, alguns agradecimentos especiais para mim de coração. É o primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de ser um estou aqui hoje, secretário, ao prefeito Adriano Moreno, que me convidou, que infelizmente não está com uma agenda que possa estar aqui rapidamente, ainda vai abrir hoje, ter uma agenda com o governador. Queria agradecer, em especial, a duas funcionárias do turismo, em nome delas, falando o nome delas, eu falo o nome de toda a minha equipe, que realmente me abraçou quando eu cheguei, são turismólogos, são imprensa, cerimonial, carinho de toda a equipe do turismo que está hoje incluída, de dar uma direção que o treino pede, não o que a gente quer, mas o que o treino pede. Então, eu gostaria de falar o nome de nada, tá? E o nome de sair, tá? Cicando o nome de vocês duas, eu cico o nome de toda a nossa equipe do lado turismo, que junta, tentado em cada aniversário, a gente comemora com a FIMCO. E queria também, por uma questão até de saber que nada se faz para o futuro sem haver um passado, agradecer a ilustre presença de José Bonifácio. José Bonifácio, José, você é um exemplo de essa idade, não que se chamou de vida minha, mas já passou a experiência, vindo aqui, prestigiar um evento desse, realmente me enaltece o coração das todas as cartas que você já ocupou na vida. Então, eu tenho só agradecer, agradecer a presença de vocês, Nelly, mais uma vez, rebel, dizer que a gente, quando a Secretaria de Turismo, está muito preocupado com fazer um projeto e sair um pouco do papel e vir para a prática. Ver uma Cabo Frio, realmente, voltada para a vocação do que foi essa maravilha de vir da Praia do Peró. E aí, a gente tem hoje a certeza, e eu posso ter certeza, justo, no olhar de cada um de vocês, que estão aqui hoje no ano em Cabo Frio, vocês sabem do potencial de belezas naturais de Cabo Frio. Agora, nós precisamos ordenar, organizar e qualificar essa cidade para que a gente possa ter, realmente, um turismo, não elitizado, ou há, ou tem, ou se, direcionamento, mas um turismo que possa deixar, realmente, recursos financeiros, principalmente, porque é o que a gente precisa na cidade, é ser visto pelo lado de dentro, como morador, como munícipe, e ser agraciado pelos que nos visitam, com toda, assim, a condição de estar aqui com a gente, vivendo o que a gente vive todos os dias, que é estar num lugar abençoado, realmente, por dar a sua natureza. Então, para isso, a gente veio trazer um carinho, Maurício, muito grande obrigado por você poder compartilhar hoje com a gente, e que a gente quer aprender e botar em prática ações efetivas para um turismo que dê a Cabo Frio 30, 40 anos de progresso. Muito obrigado.